Oi, oi gatinhos e gatinhas! Eu venho aqui no começo desse vídeo para convidá-los a conhecer o meu Instagram. Eu tô sempre respondendo vocês quando posso e interagindo bastante. Então sigam lá! Bom, era só isso e curtam bastante o vídeo! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Né, fovinho desocupado... Aí, minha companhia na brinquedo na alcambada! Palhaçada! Será que você pode se acalmar? Sou eu, meu amor! Mãe, Jeff, não surge assim do nada! TIA! O que mais? Quem é essa criança? Essa é Emily, filha da minha vizinha! Ela deve que sair e eu tô cuidando dela agora! Tia, quem é esse moço? Olá, eu sou o Jeff. Como vai você? Que espécie você é? Ah, isso? Eu sou um ser humano, só que... muito melhor! Sua espécie é bonita! E assusta um pouquinho, pra falar a verdade! Olha, eu devo dizer que eu gostei mais da primeira! Jé! Amor é meu! Ah, mas o que foi, Yasmin? Eu lembrei que a Clara tinha me ligado pra encontrar ela assim que pudesse. Mas eu não posso deixar a Emily sozinho. Ah, já entendi. Pode deixar. Eu cuido dela, tá bom? É, você acha que consegue, Jeff? Olha, eu não sei, mas eu acho que isso vai ser bom pra mim quando eu me tornar um pai. Você não acha? Ah, você sonha tão alto, Jeff! Bom, eu também já conversei com a Emily sobre isso. E ela disse que quer passar um tempinho com você. Ah, mas que bonitinha! Caramba, ele já tá aqui! Ali é o bebê de amarelo. Jesus! Eu acho que eu vou chegar perto dele pra conhecer melhor. Oi! Ah, olha só essa sapequinha! Como ela é fofinha! Se bem que ele tem olhos profundos... Muito bem, vamos lá. Ok. Mas que barulho foi esse, meu bebê? Olá, criança, tudo bem? Engole, engole! Ah, tá bom. Aqui está a criança. Será que ela tá com fome? Engole! Que delícia! Ah, é! Dá pra ver que a bichinha bebe rápido. É, você tá cheia. Será que ela mijou nas calças? Você tá com cheiro de mijo e eu vou dar uma olhada. Uma banheira! Fica aqui. Eu vou nada. Hum, ok. O bebê sumiu! Cadê ele? Mas como é que você foi parar aí? Você saiu correndo, criatura. Pelo amor de Deus, volta aqui. Espera aí, eu tenho que pegar essa cueca e fazer o quê? Tá legal, tá na hora de dormir. Você vai dormir, tá bom? Boa noite. E mais uma coisa, cuidado com a cuca, senão ela vai te pegar. Ela vai te pegar de jeito. Ah, essa criança insuportável, ela não para de chorar. Eu já tô indo, eu já tô indo, eu já tô indo. Que saco, você me deixa nervoso. E está tudo bem se eu te colocar aqui e te der o naná? Ah, eu tenho que te dar o naná? É isso mesmo que eu vou fazer? É isso aí. Então toma aqui, engole tudo. Você arrombou! Você arrombou a sua... Eu acho que ela se sujou toda, essa bunda suja. Vamos aqui, vamos lavar a sua bunda. Ah, o que aconteceu com o meu bebê? Ele virou um guaxinim? O quê? O meu bebê foi sequestrado! Caramba, cadê o meu bebê? Ah, Jesus criado! Ah, se eu soubesse que você sabia fazer isso antes, homem aranha! Tá legal, para de bobagem. Vem cá, homem aranha. Vamos ter que limpar as suas fraldas. Eu peço desculpa em tocar nas suas partes mais íntimas, mas é isso aí. Porque isso pode virar um novo... Ah! Ela está indo pro quarto sozinha! Ah, isso é bom. Pelo menos me empolpa das dores nas costas. Ela precisa do Teddy, mas o Teddy não está aqui. O que está aqui é esse guaxinim. Mas isso aí não é o Teddy. Peguei a mamadeira dele e as luzes se apagaram. E a porta está trancada, caramba! Bebê? Você está aí, bebê. Ah, é um guaxinim! Eu acho que eu vou tacar fogo nesse guaxinim aqui. Ele me parece ser muito fofo e delicioso. Tá, tá, tá legal. Eu mudei de ideia. Eu acho que eu vou colocar você na geladeira porque... Porque eu sou bem novo. Isso é muito bom. Eu acho que você vai ficar muito congelado. Aqui está a sua mamadeira. Caramba, já se sujou de novo? Cacetada! Sua descarada! Esse bebê caga pra caramba! O que você tem de especial nessa sua bunda gorda? Mas o que você está fazendo? Você gosta de me ver irritado, não é mesmo? Ah, seu guaxinim de uma figa! Eu retiro o que eu disse. Eu seria um pai horrível. Ah, tá legal. Eu não vou atender você. Eu já estou muito cansado. Me dá um tempo. Ah, eu acho que eu vou comer pra dar uma acalmada. Ah, meus crepes nessa hora fazem falta. Hum? O que você pensa que é pra me ligar o tempo todo? Olá, mamacita. Então é assim que você atende o telefone? Ah, desculpa. É que eu estou um pouco estressado. Deixa eu adivinhar. Ela começou a fazer coisas estranhas. Você sabia? Mas por que você não contou nada? Foi mal, Ramon. Eu esqueci desse detalhe. Mas e aí? Você está com medo? 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 Sem essa. Fofa, você sabe que eu não sinto medo. Ah, você tem certeza, Jeffzinho? Ah, na verdade... Não. Eu estou me borrando aqui. Calma aí, Jeff. Eu já estou chegando pra te ajudar. Ah! Jardim, o que aconteceu? Jardim, o que aconteceu? Jardim, está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Essa geringonça não funciona. Apaga. Apaga. Apaga essa... O que é? Você de novo, cara? Ah, 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 ah. Assim você, Ted? Ah, parece que o osso passou do ponto. Eu estou muito assustado. Mas o que é isso? Garota, sai daí! Vai pra cama! Vai pra cama dormir! Eu tô falando com você! Jeff! Emily! É sério que você realmente veio correndo pra cá? Pois é, né, Jeff? Me desculpa, tio Jeff! Tá, não se preocupa! Tá tudo bem, tá legal? Jeff, eu posso saber por que a janela da cozinha tá quebrada? Eu tô falando com você!